E ainda continuamos no dia do pó da rabiola, só as íntimas sabem, porque as íntimas vão até o final do vídeo. Vamos falar do queridinho que vai substituir o outro queridinho? Pois então, se tu nem adquiriu esse que eu tô mostrando agora, o Adidas Samba, quem sabe tu vai querer adquirir esse? Esse é o queridinho que está nos pés das influenciadoras gringas lá fora e tá começando a pegar preço, tá começando a pegar movimentação. Então, vamos falar sobre o Nike Cortos. Ai, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse consumismo mata a gente, né? Ai, que palavra feia, não é pra falar essa palavra aqui, eu acho que o YouTube até me corta. Ele termina conosco. Olha só, lá em 1970, 74, parece que exatamente, Farrah Fawcett faz uma propaganda com o Nike Cortex. Olha, Cortex, ela andando de skate, a cara da Juliana Christie, óbvio, né? Vocês sabem que eu sou moleque, 80 anos, a cara eu vou estar andando de skate, tênis Nike no pé, certo? Me acompanhem. E esse tênis fez muito sucesso naquela época, então eu trago ali a primeira foto, a segunda foto com ela, né? Gurias, prestem atenção, 1974 essa foto, prestem atenção nesse look, se não é o look de hoje, 2024. A calça jeans, né? Uma flare. E o vermelho. Daí sim, aí termina, aí, 74 pra 2024, 80, 90, 40 anos? Não, né? 74, é? Eu tenho 45, 50? Não sei fazer conta matemática, gente, eu não... Ah, só as intimas vão saber porque eu tô na ocupada biola. Não vou saber fazer conta matemática, acho que meu filho sabe fazer, eu não consigo. Tá, é claro que é 50, né, gurias? Ó, é... De quanto que eu sei, mas é muito menos. E as guriazinhas lá, as influenciadoras bonitinhas, já estão com ele no pé. Estão com ele no pé e as brasileiras já estão de olho, por quê? Porque já tá na loja. Fui no Iguatemi semana passada, quando eu fiz as compras da Renner, que vocês já olharam o vídeo também. E aí tá lá. Só que esse aqui que eu tô mostrando não está ainda aqui no Brasil. Ele só tem lá fora. Eu vi que no site de Portugal tem, mas eu acho que eu não consigo comprar, teria que mandar vir. Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o que tá aqui no Brasil. Tem vários já aqui no Brasil, mas os mais neutros, né? Pra nossa alegria, porque vocês eu sei que também gostam de mais neutro. Na quarta imagem é bem esse, é o bem tradicional, o que a Farro usou lá em 1974. E a quinta é o que eu gostaria muito de ter, mas aqui não tem. Que é o vermelho, todo vermelho, com o símbolo da Nike branco. E o que tem no Brasil é a sexta imagem. Fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar alguns lookinhos pra vocês que não tem Nike. Que tem branco, tem um branco comum, um tênis comum, pra vocês verem. Mas aqui eu quero trazer pra vocês terem essa atualização, principalmente de tênis pra quem gosta. Então esse tênis verde aqui, ele é o vintage, ele está no Brasil, já vi lá no Iguatemi. Pode ser que em outros Iguatemis ou outros tenham outro tipo, na física, digamos. Mas no digital não tem esse primeiro, essa primeira foto, essa primeira branco, todo branco, com o Nike vermelho. Na física, no online, não tem. Mas vocês lembram, quando eu comprei meu Adidas Samba, que também não tinha no online, eu comprei na loja física, tá? E é o original. Eu não vou comprar em loja que não vende coisa original, né? Pode ser que nessas outras lojas vocês encontrem. Se vocês encontrarem, já me avisa também, né? Que é louca do tênis, não sei. Na sétima, é o tênis que também está no site. Essa cor está no site, achei maravilhoso. Achei maravilhosa essa cor verde. A gente está vendo muito verde com animal print. Até posso fazer um vídeo sobre isso. Muito animal print com verde. É uma combinação um pouquinho padrão, né? E agora eu vou mostrar aqui umas imagens pra vocês verem. que não tem... Gurias, isso aqui é só por atualização. Pra vocês saberem que, pá, a pessoa está atualizando um tênis diferente lá. Pois então, a Ju já avisou que é que está na moda, que está querendo vir aí passar por cima. Marca, consumismo, piriri, pororó, né? Mas a gente é louca, a gente acaba querendo comprar o próximo. Mas eu estou me segurando, né? Deixa o escorpião lá no bolso. Andei tirando o escorpião do bolso. Daqui nos dias eu vou contar pra vocês. Vou fazer todo um cenário novo aqui. Então deixa o escorpião guardadinho no bolso que a gente fica, né? Tranquilo assim. Marido também. Não fica deixando mais uma coisinha em casa. Pois então, o dinheiro é meu, né? A gente faz o que a gente quer. Olha só, gurias. Eu trouxe um vestidinho curto. Por quê? Porque eu me inspirei lá no outro vídeo que eu falei sobre mulher 60. Mulheres maduras que estão bombando. Pra quem não viu o vídeo, vai lá olhar. Aquela influenciadora que eu achei maravilhosa com um vestidinho curto desses. Tava com meia calça, tava com coturno. Aqui a gente pode colocar. Então, o tênis branco. Gurias, inspirem-se para usar o look com o tênis que vocês tiverem aí. Mas aquele tênisinho branco básico é o essencial pra vocês terem, né? Fundamental não. Essencial. Ai, João, eu não gosto de tênis. Tá tudo certo. Daí vai na sapatilha. Vai no saltinho que tu gosta. Mas não me xinga. Não me xinga, por favor, tá? Eu só tô passando aqui as informações pras pessoas que gostam, né? Da mesma coisa que eu. Então, uma calça jeans, um trendcoach por cima que a gente tá no frio. Eu sei que lá em São Paulo, né? Porque eu sei que tem uma parte muito grande de seguidores, de inscritas minhas aqui do canal. É São Paulo, tá? Então, às vezes eu me comunico com São Paulo. Ai, olha que chique. Então, eu sei que ali também, né? A gente tem, em sul, a gente tem ali bastante frio. Pode ser um casacão mais pesado. Lá no Nordeste, minhas queridas, gostosas. Norte, Nordeste, que eu tenho também. Centro-Oeste, que é mais quente. Vocês vão se identificar, então, com o quê? Com o vestidinho curto. Um vestidinho colorido, né? Minha um. Mas eu trago sempre mais jeans. Eu sou apaixonada por jeans. Poderia ser uma legging também, gurias. Trouxe o jeans com um blazer. Poderia ser só t-shirt com o tênis. Mas era essa a atualização de tendência. Então, se esse tênis, ele tá vindo de novo com força, como veio o Adidas Samba. Agora tá vindo o Nike Cortes. É por quê? É porque a tendência mundial é o conforto. É o tênis. É a gente usar, mudar a nossa maneira de pensar, às vezes, né? Porque eu sempre falo pra vocês aqui, eu já contei várias vezes. Que eu tinha uma percepção, porque a minha mãe me ensinou que mulher chique usa vestido e salto. Se eu saísse de tênis e calçadinhos, eu não era chique. Mudou, gente. Tu querendo ou não, gata? Sim, hoje as mulheres chiques, elas usam o quê? Tem moletom. Quanto mais rico, mais simples, quanto mais dinheiro, mais as pessoas querem esconder que tem. Para de ficar achando. Eu faço os vídeos aqui de... Ai, cara de rica. Gente, cara de rica é o mais simples que tu imaginar na tua vida. Tá? Os mais ricos de chinela vaianas nos pés. Para de ficar fazendo grau aí e gastando dinheiro que tu não tem pra... Né? Pronto, falei. Tá, o pó da rabiola, pra quem chegou até o final desse vídeo, é porque... Hoje eu estou gravando dois vídeos. Porque a minha editora querida, beijos, tá fazendo... Estou tirando férias, então eu preciso agilizar. O Pedro ficou doente, passamos uma noite muito difícil, não dormi. Então eu tipo assim, passei uma maquiagemzinha na cara, né? Passei um grude aqui no cabelo, porque antes eu fiz ele solto, mas é isso aí. Quem fica comigo, minhas íntimas até o final do vídeo, vocês pegam mais a intimidade do Zodato aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta pra engajar isso aqui, né? Preciso tocar esse vídeo pra frente, pra todo mundo ver. Ó o pequeno, né? Ele tá comigo em casa. Beijo, até o próximo vídeo.